...messagem aos nossos corações. É um orgulho fazer parte dessa terra tão especial como Pelotas. Estamos vivendo um novo momento. A nossa cidade do doce cresce a cada dia e segue em direção ao futuro de grandes realizações. Cresce na economia, cresce na cultura, cresce nas oportunidades, cresce na vida de cada um de nós. É hora de olhar para esse futuro, de acreditar que Pelotas vai ser cada vez melhor. Esse é o grande passo para a caminhada em direção à cidade que desejamos para nós e para nossas famílias. Faça parte desse movimento que acredita em Pelotas. Cole o adesivo que você recebeu no carro, no caderno, na janela ou onde quiser. Mostre que você também acredita. Mostre que Pelotas cresce no seu coração. No final do desfile, os sonhos de muitos pelotenses serão espalhados pelo céu. Obrigado a todos e tenham um ótimo espetáculo. Pelotas cresce aqui. E dentro de alguns instantes, o desfile temático com o Grupo Tom. Felipe Caron, Villeneuve Hippuccino, assistiu os saibis pelotas, Ele continuou! Essa estrutura de lhe ensinou em construção. Ele vai fazer o trabalho nestao. Dest opener doischeam 15 anos por��är ... Ítas! Leader campo tomando de uma aurora, Dil EA puzinha, O que é isso? 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 O que é isso?